Aqui nós deixamos o nosso ônibus no estacionamento e vamos aqui, temos uma saída, como elas dizem no italiano, uma usita. Vamos pegar esta esteira rolante e nós vamos sair da Piazza di San Pietro, que é a praça de São Pedro. Uma esteira rolante, porque aqui se percorre muitas distâncias, então tem que ter uma esteira para não se cansar muito. Música Mais uma esteira Música 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 Estamos chegando em La Plaza de San Pietro, ou Praça de São Pedro, onde o Papa dá as suas audiências. Não sei, talvez uma vez por semana, não sei, talvez dizem que é só na quinta-feira que ele concede essas aparições. Mas este é a praça onde ele dá as suas audiências, ou as suas bênçãos, como dizem. Não sei, talvez uma vez que ele dá as suas audiências, ou as suas bênçãos, como dizem que é só na quinta-feira que ele dá as suas audiências. Aqui é o lugar das peregrinações. Agora, neste momento, ainda tem pouca gente. Mas esta praça aqui, no dia da apresentação do Papa, ela fica super lotada. É que hoje não é dia da apresentação do Pontix. Hoje em dia, em dia da apresentação do PT, você tem que ter umильdanito, ou coisa que ela não tem hoje. O dia de São Pedro, que você deve contextualizar. Obrigado. Obrigado. É um lugar onde o Papa se apresenta. Tem ali o cenário os lugares da população assentar-se. Então ele concede em datas especiais ele se apresenta ali naquele portal. Mas tem um outro lugar também que ele dá a sua benção. Vou mostrar ali na frente ou naquela janela ali é um outro lugar onde ele se apresenta. Aquela janelinha do meio ali ao alto onde tem aquela cúpula em V ao contrário naquela janelinha do meio é onde ele aparece. e também aquela janela ali. Olha as filas que se formam e as pessoas não sei onde eles vão. essas filas para o que eles vão fazer? Para entrar no Vaticano. Para entrar no Vaticano. Dentro do Vaticano. Aqui a gente está na praça. Pra entrar na igreja. Na área interna. Então essas filas que a população que a população se formam e vai seguindo. É para entrar no Vaticano. Dentro da igreja. aqui. Mas nós não vamos entrar lá. Eu mesmo não vou entrar. Porque como eu sou evangélico. eu não posso. Eu não posso. Eu tenho a minha igreja. Que é a congregação cristã no Brasil. Então eu estou aqui. Porque estamos fazendo esse tour. Então eu estou fotografando. só para mostrar que nós estivemos no Vaticano. Se a gente perder a gente encontra lá. Vem vamos andando. Olha aqui são. Os peregrinos. Cada um da sua maneira. Certamente eles têm as suas promessas. Para cumprir. Então. Vejam aí. Já tentei clamor. De Vejam aí. 맞çado. Round de peregrinos. A gente perdeu. Obrigada. Rápdoанные. Obrigada. Milhares e milhares de pessoas vão chegando, todas filmando, todos formando fila para entrar no Vaticano, na igreja. É ali onde está seguindo aquelas filas, filas de todos os lados.